Salva Maria! Hoje nós vamos tratar um tema muito interessante na Sagrada Escritura. É a questão do sábado. Eu vou tratá-lo por causa de uma pergunta do Francisco Wagner que eu passo a ler agora. Agora, ele diz que na explicação das vestimentas na época bíblica, na parte 2, eu disse sobre a lei do sábado, que é o dia do Senhor, e que encontravam certas limitações sobre os passos que poderiam ser dados. E a dúvida dele é, eles se alimentavam no sábado e quantos passos eles podiam dar no dia de sábado? Essas leis que eu me referi são as 613 regras do judaísmo. São leis que são tiradas da própria Torá, que é a lei, no Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. Essas 613 regras, existem várias delas. Não existe uma única lista, que foi sendo cunhada, foi sendo aperfeiçoada. Então, existem várias listas com algumas variações. Uma delas é justamente de Moisés Maimonides. Nós conhecemos como Rambam, essa lista. E que são 613 regras com bases na Torá, sobre aquilo que os judeus deveriam realizar. Entre essas regras, nós temos aquilo que é positivo, aquilo que eles deveriam fazer, e as regras negativas, aquilo que eles deveriam evitar. Existe até um simbolismo pitoresco nessas regras, que são 248 regras positivas e 365 regras negativas. Um simbolismo que se dá, um deles, tem vários simbolismos, mas que é muito pitoresco, que eu trago a todos, é que entre os rabinos, na tradição rabínica, naquela época, acreditava-se que o corpo humano tinha 248 ossos. Então, esses 248 ossos, como que o homem inteiro tem que praticar 248 regras positivas, e os 365 significam os dias do ano. Portanto, o homem tem que praticar 248 regras positivas e evitar, durante 375 dias, 365 regras negativas. Mas, dentro dessas regras, nas positivas, a regra 154 prescreve o descanso do sábado. É a regra positiva, deve-se descansar no sábado. E nas regras negativas, nós temos a 320, que é proibido trabalhar no sábado. A 321, das negativas, é viajar no sábado. E a 322, é punir, fazer alguma punição no dia de sábado. Isso segundo a lista que nós temos de Moisés Maimônides. Mas, o sábado, nós vamos ter que tratar. Você me perguntou a respeito se poderiam comer no dia de sábado, e quantos passos poderiam dar. Isso nós vamos utilizar, vamos tentar buscar. Quando foi instituído o sábado? Para depois ver quais são suas regras. Onde na Bíblia está que o sábado foi instituído? Enquanto uma instituição, como outras, nós vemos da circuncisão, e outras que há, dentro das Sagradas Escrituras, certas festas. O sábado. De onde veio esta comemoração do sábado? Nós podemos tentar encontrar essas, a título de hipótese, a instituição do sábado, em outros povos. Será que os israelitas não tomaram a instituição do sábado de algum outro povo? Nós sabemos, por exemplo, que o sábado, os números para os babilônicos, os números 7, 14, 21, 28, eram números nefastos, eram números negativos, que traziam uma conotação má para os babilônicos. Entre as regras que eles tinham, existe até uma literatura que vai dizer que o rei não poderia exercer o seu mando nesses dias, subir num carro, no seu carro real, e exercer o seu mando. Não poderia colocar uma roupa vistosa, uma roupa limpa nesse dia de sábado, nesses dias 7, 14, 21, 28. Também, o sacerdote não podia proferir oráculos nesse dia, isso dentro da Babilônia. E o médico não poderia tocar um enfermo, então qualquer forma de alívio, qualquer forma de benefício não poderia ser exercido nesse dia. Isso contando com o calendário lunar. O calendário nós já vimos dos babilônios contando com o calendário lunar, dos 7, 14, 21, 28. Será que os israelitas não tomaram costumes como esse deles, babilônios, ainda mais que a palavra shabat em hebraico, que significa descanso, não vem de uma palavra parecida que nós temos nessa região, que é shabat, que é algo nessa linha relacionado com a lua cheia dentro dos babilônios? Será que não existe uma relação? Então, creio que não. Muitos tentaram encontrar uma relação aí, mas eu creio que não. Porque para os israelitas, o sábado não tem um sentido negativo, mas tem um sentido positivo. É um descanso positivo e não negativo, como que deixa o enfermo sem auxílio, ou o sacerdote não profere oráculos bons, ou o rei não exerce o seu mando. Não, para os israelitas nunca teve esse sentido negativo o sábado, mas sim positivo que faz com que o povo tenha uma relação com Deus nesse dia. Então, nós podemos descartar essa hipótese de que os israelitas, no cativeiro da Babilônia, tomaram a comemoração do sábado dos babilônios e por causa do calendário lunar. Isso nós vamos descartar. Onde será então? Nós vamos recuar um pouco mais. Vamos tentar encontrar, na época das conquistas de José, dentro dos cananeus, a comemoração do sábado. Será que eles, cananeus, não comemoravam o sábado? Na literatura deles, nós vamos encontrar, inclusive, algo na linha de que eles escrevam de comemorações ou de algum evento importante de sete em sete dias ou até de sete em sete anos. Mas, tem um ponto negativo, de que esses sete dias ou esses sete anos não se torna uma sequência, não se torna uma frequência, mas são sete dias por algum motivo. E, nos israelitas, nós sabemos que é uma sequência, a cada sete dias. Seis dias de descanso e no sétimo é o Shabat, que é o descanso. Sete dias, eles trabalham e no sétimo descansa. Também, nós temos uma notícia no livro de Neemias, na Bíblia, que vai dizer que os fenícios, eles vão tentar negociar com Jerusalém nesse dia de sábado. Com toda a influência cananeia que eles tinham. Então, Neemias vai fechar as portas de Jerusalém e vai fazer com que eles durmam fora da cidade de Jerusalém. E não vai permitir que eles façam o seu comércio em dia de sábado. Então, tem dois aspectos negativos para nós considerarmos que o povo de Israel tenha tomado dos cananeus a comemoração do sábado. Será que ainda há alguma forma de encontrar a instituição do sábado em outros povos? Vamos recuar um pouquinho, Massis. Vamos ir na época do povo no deserto. Lembremos que existiu um povo, Quinita, são os povos Quinitas, que eram amigos dos israelitas. Tanto que eles não negaram passagem quando os israelitas foram conquistar a terra de Canaã. E sempre teve uma relação amistosa com os israelitas. E lembremos também que os quinitas, em princípio, eles têm um parentesco próximo com os madianitas. E Moisés ficou 40 anos em Madian e provavelmente também conviveu com os quinitas. Quinitas também pode significar o nome deles, uma aproximação do nome deles com ferreiros ou forjadores. Eles provavelmente trabalharam em minas próximos do Monte Sinai. E nós vemos uma relação muito próxima com os israelitas. Será que eles não passaram essa devoção do sábado? Ainda mais que nós vamos ver em profecias de Amós, falando sobre um Deus que pode significar... Aí nós vamos de hipótese em hipótese. Significar um Deus que é Saturno, numa comparação de nomes, e que talvez se refira ao sábado. No entanto, essa hipótese que muitos estudiosos levantaram é muito fantasiosa. Ela traz até certos detalhes pitorescos, mas que se torna muito fantasiosa. E nós não podemos firmar bases na hipótese pela hipótese. Então, nós não encontramos a instituição do sábado nem na Babilônia, nem na época das conquistas de Canaã, muito menos no povo na peregrinação do deserto. Resta nos perguntar quando foi instituído o sábado, já que não foi na Babilônia, não foi em Canaã e não foi no deserto. O povo, enquanto o povo se constituiu no deserto, onde que o povo de Israel passou a comemorar o sábado? Essa pergunta eu vou responder no próximo programa. Comuniquem-se conosco através do e-mail www.bibliasagrada.org.br Comentem no Facebook, no Twitter e juntos vamos conhecendo cada vez mais a palavra de Deus e, sobretudo, neste ponto, conhecendo a relação do povo de Israel com o sábado. Salve Maria! 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 Salve Maria!